A manutenção das áreas verdes da cidade será fortalecida, com mais 70 pessoas que darão a oportunidade de uma melhor qualidade de vida de manutenção de áreas verdes do município de Jundiaí. Num convênio assinado com a FUNAP, nós daremos a oportunidade para que egressos do sistema semiaberto nos auxiliem com esta mão de obra, oferecendo melhor qualidade de manutenção nas áreas verdes da cidade. Um projeto extremamente importante, que contou com a presença do secretário de Estado da administração penitenciária, para que nós tivéssemos a chance de dar esta boa notícia à comunidade. Mais manutenção, mais melhorias nas áreas verdes da cidade e também o aspecto de cidadania, dando a oportunidade para quem quer trabalhar, ter um emprego e ver a sua vida avançando. Por isso, nós consolidamos a assinatura deste convênio agora pela manhã com a FUNAP e a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo.